Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se faz um fantástico molho pesto que dá pra comer em várias receitinhas low carb, inclusive em pãozinho low carb, fica sensacional, veja o vídeo Aqui eu tenho, ó, neste prato que vai ser o meu almoço de hoje Aqui eu tenho brócolis cozido, aqui eu tenho macarrão de abobrinha Ali eu tenho uma costeletazinha de porco Eu vou colocar o meu molho, ó, delicioso desse molho pesto aqui em cima dos meus vegetais aqui Do meu brócolis e também do meu macarrão É uma delícia gente, eu amo pesto, amo Vou colocar um pouquinho até na carne aqui Como eu fiz beterraba também hoje e eu como beterraba na minha alimentação low carb e resolvi colocar Eu fiz esse meu macarrão de abobrinha com linguiça Que eu tenho, as rodelinhas de linguiça que eu fiz junto com o macarrão de abobrinha O couve-flor eu só cozido no vapor e a beterraba também, uma saladinha de beterraba Uma costeletazinha de porco ali pra poder completar o meu prato com molho pesto que vai ser o meu almoço de hoje É uma delícia molho pesto, eu amo molho pesto E eu coloco nos vegetais, em saladas, no macarrão de abobrinha e no macarrão de conjac também Então este é o meu almoço de hoje usando o meu molho pesto que eu fiz Experimentem fazer esse molho pesto, vocês vão amar Vou colocar aqui no liquidificador 50 gramas de queijo Eu estou colocando em pedaços mesmo porque vai bater tudo Eu estou usando queijo grana padano Mas vocês podem usar o picolino também ou o parmesão Estou usando grana padano 50 gramas no liquidificador Aqui eu tenho uma xícara de manjericão Folhas de manjericão Uma xícara eu pesei e deram 40 gramas 40 gramas de folhas de manjericão Vou colocar aqui também no meu liquidificador 40 gramas ou uma xícara de chá A minha tem 250 gramas Vou colocar dois dentes de alho Dois dentes de alho aqui dentro Vou colocar aqui 200 ml de azeite Vou acrescentar um pouco de pimenta Moída na hora Mix de pimenta, mas pode ser pimenta do reino A gosto Vou colocar também sal Aqui eu tenho 3 gramas de sal Uma colherzinha de chá mais ou menos 3 gramas de sal E por último eu vou colocar nozes Aqui eu tenho 50 gramas de nozes Vocês podem usar outra oleaginosas Como pinhole Que em Portugal se chama pinhão Pode usar também se vocês quiserem amêndoas Hoje eu vou usar nozes Se vocês usarem outra oleaginosas É na mesma quantidade 50 gramas Bater tudo Tá? Já bati o meu molho pesto Já está pronto Ó A textura É uma delícia Eu adoro comer isso daqui Com aquele Você pega abobrinha Corta em fios Passa pela água quente E depois joga um pouquinho Desse molho pesto por cima Com macarrão de abobrinha É sensacional É maravilhoso É delicioso Não deixem de experimentar O molho pesto Gente Vocês podem comer Quem não fizer low carb E não quiser comer Macarrão de abobrinha Ou macarrão de conjac Ou macarrão de palmito Ou macarrão de ovo Pode comer o molho pesto Com massa mesmo Normal Massa de macarrão Que é sensacional É uma delícia É um dos molhos que eu mais gosto Eu nunca tinha feito receita dele aqui no canal Resolvi fazer agora Porque é delicioso demais da conta Eu amo molho pesto Coloco assim no vidrinho Guardo na geladeira Ele fica meio solidificado Mas ele dura Dura bastante Aqui tem bastante azeite Vocês não precisam colocar muito Uma colher ou duas Em cada macarrãozinho Quem faz low carb De abobrinha Que vocês forem fazer Vocês colocam É sensacional De delicioso Isso daqui Molho pesto Delicioso Pode ser usado Na alimentação low carb Porque aqui só tem coisa saudável Manjericão Nozes Azeite Alho Um pouquinho de pimenta Sal São os ingredientes aqui Do molho pesto E fica sensacional De gostoso Olha como fica lindo Aqui ó Um potinho de vidro Vocês podem até fazer Para dar de presente Para pessoas Que vocês gostarem Coloque um lacinho E dê um vidrinho De molho pesto De presente Guarda na geladeira Que ele dura ó Muito Apesar de que é tão gostoso Vocês podem comer Até com torrada Com pãozinho low carb Com torradinha Quem não faz low carb Com torrada low carb Com o que vocês gostarem Com pão Porque é sensacional Com macarrão Com macarrão de vegetal É demais de gostoso Até uma salada De folha verde Assim com um pouquinho De molho pesto por cima Faz toda a diferença É delicioso Aqui está ó Renderam este potinho Aqui cheio De molho pesto Dá para fazer Molho pesto Também com salsa Mas eu prefiro O de manjericão E aqui Renderam um potinho Pequenininho Então renderam Estes dois aqui Um grande E um pequeno Aqui de molho pesto Delicioso Ó Muito, muito gostosinho Molho pesto Caseiro Low carb Uma delícia Espero que vocês façam Este foi o meu vídeo De hoje Desse molho aqui Sensacional É gostoso mesmo Gente Obrigada Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau